E aí Apaziada, quem assistiu o vídeo passado aí? Viu que a gente fez no frito, né Vagui? Viu que a gente fez no frito no fogão de lenha Isso aqui é só um bônus, é um vídeo simples, hein? Vamos ver como é que Vagui come peixe Tem gente de fagode ver ele comendo peixe? Vai Vagui, manda ver Eu já enchi, rapaziada Eu comi umas três carazona ali e enchi Vagui ainda tá... Na ativa Garrão fia, né? Nossa, olha Mas tu já encheu ou tu tá com fome? Tá com fome? Enchi não E aí, Vagui? Come um peixe bem meu Mostra a peixe A suculência, rapaziada Top, Vagui Pessoal deve tá com água na boca essa hora Muito gostoso, né? Esse foi o nosso almoço, rapaziada Quem acompanhou o vídeo passado aí viu que A gente pescou um peixinho ali na represa Pra gente fazer nosso almoço Peixinho com café, né Vagui? Muito bom Acabou! Acabou! Você é doido, Vagui? Já acabou com a tia coisa? Vagui, rapaziada Menos de um minuto o menino comiu a cara, ó Nossa Senhora Se eu fosse um animal, nunca queria ser um peixe Olha lá, velho A lontra Tem carne aí, velho Não pode peixar não A carne da cara é branquinha, né? Top Olha lá, rapaziada Carne agrigoce Quê? Agridoce? Ele falou que a carne da cara é doce Não tem nada Meio docinho Olha, ainda tem mais tatuquinha, olha só Ah! Delícia Eu parei nessa daqui, rapaziada Não consegui comer mais, vesti Mas Vagui não tem tempo ruim, não Vagui na cabeça tem muita carne Esse vídeo aqui é só Vagui comendo peixe mesmo, rapaziada É um vídeo grande coisa, mas Tem gente que gosta, né Vagui? Na cabeça Tem gente que gosta de ver Vagui comendo peixe, então Vai, ó E aí Como é que eu come com vontade? Nossa Senhora Hum Qual do zói, velho? O zói ainda explodiu, né? Que maluco O zói ainda da cara Mostra aí Ah, rapaziada, não deixa nada não Sem corte, né? Sem corte não peso sua cabeça sua cabeça já é pesada tem que ser sem corte tem que ser rápido vamos ver quanto tempo tu vai demorar pra comer essa cansou? não pega sal? rádio, para que sal me lembro de falar bom mesmo? gostei obrigado, quem fez? eu e tu mas sei quando fica quando não quiser sua carne mas sinceramente esse peixe foi uma das mais gostosas que nós já fizemos bem temperadinho deixei marinando na bolsa top ficou top de mim o problema é que tem uns espinhos tem que ir é não come rápido hein mas é por ele ficar sem corte se não fica muito grande por isso que ele está comendo rápido assim mais um está enchendo? não não falta? deixa a cabeça ali deixa pra mim tu não gosta de comer a cabeça? deixa eu pegar de cima deixa eu pegar de cima deixa eu pegar de cima mostra aqui cuidado com o espinho cuidado com o espinho rapaz se tu está lá nós estamos longe do hospital vai bobo vai bobo tá bora véi 5 minutos 5 minutos 5 minutos comer mais essa? toma ali tem cabeça ali não tem muita carne ali olha ali as cabeças tem que ter mais carne não tem não tem peixe pra nada aí pra quem gosta de ver vaguinho comendo peixe esse vídeo é especial pra vocês vira pra cá menino deu encheu? deu? deu olha a sopa já quem gostou deixa o like aí quem pediu o vídeo quem gosta de ver vaguinho comendo peixe tá aí rapaz muito bom aquela saca ali não repara não que é da gente levar as coisas bora partiu